Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começar mais uma aula de história. Tudo bem? Vamos lá. Nossa saudação e aquele abraço bem caloroso. Vamos lá, né? Pessoal, nós estamos trabalhando os espaços públicos, já falamos de ruas, de praças, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco da história desses espaços públicos, tá bom? Olha que coisa bonita essa imagem, né? Como é imponente, né? Esse prédio lindo, né? Uma coisa assim, bem majestosa, das coisas que a gente dizia antigamente. Porque hoje em dia o pessoal não faz essas coisas assim, muito bem trabalhadas, né? Com essa arquitetura bonita de antigamente. Hoje não, pessoal, que hoje tudo bem moderninho. Aqui, pessoal, pra vocês terem ideia de que local é esse aí, esse aí, em outros tempos, tá? Mais antigos, ele foi o local de grande importância. Era... Deixa eu ver no meu livro, porque eu tava anotando aqui... Deixa eu botar só pra vocês. Vamos ver aqui. O prédio das páginas de abertura foi sede da Câmara e Cadeia de Vila Rica. Vila Rica hoje, pessoal, não é mais Vila Rica. Hoje é chamada Ouro Preto, tá bom? E aqui, neste local, tá certo? Existia aqui, era tipo assim, base do poder da época, né? Câmara e Cadeia, né? Então, era um espaço aqui muito importante pra cidade de lá, tá bom? Mas hoje ele não é nenhuma coisa nem outra. Hoje ele é o Museu da Inconfidência. Muito bem. Vocês ainda vão estudar um pouco mais sobre esse assunto da Inconfidência, tá? Que era aquele tempo que o pessoal ficava, né? Tentando, lutando, né? As escondidas pra poder acontecer, tá bom? Ah, digamos assim, Portugal, tu é do lado de lá. Brasil é do lado de cá. Pra haver independência, tá bom? Muita gente morreu por causa dessa luta. Mas é isso. Só pra vocês lembrarem um pouquinho mais dessa história, Tira Dentes. Lembra desse nome? Muito bem. Não é o dentista não, hein? Então, aqui em Ouro Preto, nós temos o Museu da Inconfidência, que antes era a sede de câmera. De câmera? De câmera. Isso. De câmera. A gente confunde as palavras um pouquinho. E também a cadeia da cidade. Aqui a gente tá vendo que são pessoas turistando, tirando foto, tá bom? Esse prédio é muito lindo. Eu já fui lá, tá bom? Neste capítulo, você vai estudar o governo das cidades. E os espaços onde as sedes do poder estão localizadas. Aqui era uma sede do poder daquela época. Tá bom? Então, vamos lá. Espaços de poder nas cidades do passado. No passado, o Brasil não era um país independente. Foi o que eu falei pra vocês. Mas era uma colônia, muito bem, de Portugal. Aqui era chamada de colônia. Pertencia a Portugal. Naquela época, para ocupar cargos no governo das vilas ou das cidades, era necessário ser homem. Então, mulher nem pensa, né? Deveria ter mais de 25 anos de idade, né? Porque já era considerado adulto. Tinha que ser católico. Ainda mais, viu? Não era qualquer pessoa. Homem, 25, católico não. Tinha que ter renda suficiente. Então, não era uma pessoa do povo, né? Quando a pessoa preenchia esses requisitos, ela era chamada de homem bom. Hum, tá aí? Será, hein? E poderia exercer funções na administração e na política. Aí, poderia ocupar o cargo de quê? De vereador, né? Ou ocupar algum cargo na casa de câmara, tá bom? Na cadeia da cidade, tá bom? Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça, tá bom? E da segurança nas vilas ou nas cidades. As leis eram determinadas pelo rei de Portugal. Tudo vinha de lá. Aqui, a gente tinha que obedecer, entendeu? Isso ocorreu até o ano de 1822, quando o Brasil se tornou independente. Então, até essa data, todo mundo ficava esperando as ordens chegar lá de Portugal, tá bom? Aqui, pessoal, é a casa de câmara e cadeia de Curitiba, no Paraná. No ano de 1897. E esse prédio, né? Porque esses prédios antigos, eles não tinham essa modernidade de segurança, né? Muita madeira era feita também com muita, né? Ou seja, muita madeira. Então, poderia acontecer, né? Às vezes, acidentes. Vocês sabem, onde tem muita madeira, o fogo pega rápido, tá? Esse prédio foi destruído por um incêndio, tá bom? Aqui, ó, como era, tá vendo? Os carros de bombeiro não existiam, né? A mangueira aqui jogando água, tá vendo? O pessoal tentando salvar aí alguma coisa, né? Tudo bem diferente para aquela época mesmo. Cidades coloniais, já que aqui era colônia, né? Por abrigar as importantes instituições administrativas do tipo as casas de câmara e a cadeia, eram construídas na região central da cidade. Não ficavam naquelas ruas mais distantes, não. Eram no centro da cidade que esses prédios ficavam. E muitas vezes eram escolhidos os pontos mais altos. Que lá de cima, ó, hum, eles ficavam de olho, tá bom? Em grande parte da cidade. E ali ele ficava bem favorecido para observar toda a área. Vamos observar, assim, um exemplo de como era uma cidade colonial. Vamos lá. O centro da cidade. O que era que a gente tinha ao redor aqui? Vamos lá. A igreja católica ficava na praça central, tá bom? A igreja poderia ter várias, mas essa aqui era a principal. Os locais de governo, que locais eram esses? A casa de câmara, cadeia, tá bom? Ficava próximo à praça central da cidade, tá bom? Lembra que aqui na praça central era onde muita gente circulava, viu, pessoal? Por isso que tinha também esse objetivo, né? Na praça principal das cidades coloniais, ficava isso aqui, ó. Tipo os mastros, que se chamavam pelourinhos. Simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. E justamente nesses pelourinhos também, que eles castigavam as pessoas, tá bom? Principalmente naquela época, né? Os negros escravos, tá bom? Às vezes, as grandes fazendas, né? Os fazendeiros, às vezes, tinham, não era, digamos assim, o pelourinho não era de cimento, de pedra, de tudo, mas era como se fosse um tronco bem forte de árvore, né? Que amarrava os negros e castigava. Então, o pelourinho é esse tipo aqui, ó, de monumento, tá bom? Então, as cidades coloniais cresciam ao redor de uma praça. Então, ao redor, ia aumentando a cidade, né? Aqui por trás, por trás, por trás ia ter o quê? Nas outras ruas da cidade. E tudo que era de importância ficava ao redor desta praça central, tá bom? Vocês já prestaram atenção que na cidade que a gente mora sempre tem a pracinha central? O centro da cidade, né? E geralmente tem uma igreja lá por perto, né? Geralmente é a rua onde fica a prefeitura e assim por diante. Não mudou muita coisa, não. A cidade do interior, muitas vezes, segue ainda, ó, essa organização colonial, né? Preste atenção se na sua cidade também não é parecido, tá bom? Vamos lá, aumentando um pouquinho aqui, a nossa tela subindo. Aqui a gente tem um desenho. Lembra que eu já falei pra vocês de Jean Batiste que ele foi... Debreu, né? Ele foi um grande pintor daquela época. Ele pintava muitas cenas cotidianas, locais, lugares, tá bom? Pessoas, assim, fazendo alguma coisa bem interessante que era típico daquela época. Ele, muita, muita, muita gravura foi ele que deixou aqui pra nós representado, já que não existia nesse tempo máquina fotográfica, tá bom? Naquela época, as casas não tinham abastecimento de água. Negócio de abrir torneira, sair água, chuveiro? Não. Sendo necessário buscá-la na fonte da água. Gente, as ruas principais, algumas, tinham as fontes que eram públicas, tá bom? Então, todo mundo ia pegar água aqui. Só que detalhe, olha só. A água das fontes também era destinada aos animais. Então, não podia pegar água ali pros animais beberem, tá bom? Cavalos e mulas, que era o meio de transporte, né? Além disso, muitas lavadeiras ficavam lá, ó. Lavando. Pegava, né? Com bacias, né? Com vasilhas, tirava a água da fonte e iam lavar as roupas, tá bom? Então, é esta fonte pública, ó, da rua Frey Caneca, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente vai saber mais um pouquinho? Nas vilas e nas cidades do Brasil Colônia, a maneira de viver da maioria dos moradores era bem modéstia, ou seja, simples, tá? No Rio de Janeiro, capital da Colônia, as casas eram simples e cercadas por uma pequena horta, né? Todo mundo gostava de plantar, tinha ali, né? Seu tomate, suas verdurinhas e legumes mais fáceis de plantar. Elas eram construídas com madeira e pedra e tinha poucos móveis. Nada de uma casa cheia de móveis, tá bom? Além disso, quase não havia movimento nas ruas, a não ser as das mercadorias que chegavam, tá bom? Então, se fosse cidade perto do porto, então, aí tinha um movimentozinho maior, né? Do que ia chegando pelo porto, tá bom? As pessoas usavam carroças puxadas por cavalos e se deslocaram, para se deslocarem de um local para o outro. Existiam poucas ruas calçadas de pedra. Não era como esse calçamento que tem na rua da gente, tá bom? Eram as pedras mesmo colocadas assim. A maioria delas eram caminhos de terra mesmo. As ruas eram só aquela rua que a gente diz de terra, de barro, né? Aí você imagina o quê? Quando chovia, ficava cheio de barro, né? Lama e tudo mais, dificultando a circulação de pessoas indicadas. Aí, nesses casos, né? O meio de transporte mais comum era o carro de boi. O carro de boi era um bom transporte, porque eles podiam carregar muita coisa na carroça lá. O pneu do carro de boi, gente, era uma roda bem grande assim, de madeira, né? Que eles construíam, né? E eles botavam o boi, porque o boi tinha mais força para puxar mais peso, tá certo? Aqui, ó, Jean de Debré, ele fez tipo um autorretrato dele, né? Aqui ele estava viajando, né? Viagem pitoresca e histórica através do Brasil. Aqui, tipo, mostrando como era uma estalagem, que era o hotel da época, tá bom? Onde os viajantes se hospedavam. Aqui a gente tem uma imagem, tá? Do Rio de Janeiro, aproximadamente, 1828. Detalhe, né? Às vezes tem alguns quadros, ele diz aproximadamente, porque alguns quadros, assim, às vezes não tem datas, tá bom? Olha as estradas que as pessoas viajavam, tá bom? Olha o boi, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, este mão na massa é para fazer como atividade complementar. Pula, 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 pipoquinha. Pula, 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 pula aí, por favor, tá bom? O que é o passo municipal? Passo, parece muito com que palavra? Espaço, né? Com a proclamação da República no Brasil, olha o ano 1889, tá bom? Lembra que 1822 foi a proclamação da independência? Ó, a República foi em 1889, né? Lá se vai aí alguns anos. As casas de câmara e cadeia deram lugar aos passos municipais. Nesses prédios trabalhavam os prefeitos da cidade. Olha aqui esse prédio também, que lindo, né, pessoal? Passo municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui foi no ano de 1928, né? Então, esses prédios hoje em dia, certo? Alguns ainda permanecem, assim, como sendo a prefeitura daquele município, né? Ou a governadoria, onde fica o governador, tá certo? Eles continuam ainda, alguns, servindo para locais, tá certo? Que tenha serviço público mesmo, tá bom? Câmaras ainda, né? De vereador, né? De deputado, essas coisas. Eles aproveitam esses prédios históricos também e ainda continuam mantendo. e alguns, né, viraram museus, como nós vimos, tá bom, pessoal? Então, nós temos o que fazer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui um pouquinho, por favor. Muito obrigada pela compreensão, tá bom? Vamos lá. Nós temos mão na massa, beleza, é isso mesmo. e nós temos com a lupa na mão essas duas atividades que vocês vão ter como atividade complementar. Belezinha? Muito bem, é isso mesmo. Só para tirar a dúvida, ok? E vamos conhecer um pouco mais, né, gente? Sabe uma história que tá passando, que é baseada em fatos reais, mas também eles colocam muitas coisas assim, né? No meio da história, eles vão botando alguns pontos que não fazem parte da história. é a novela que já tá pra terminar, que é a novela que a gente fez, novela das seis, que fala o quê? Sobre a história do Brasil, um pouco, né, da história do Brasil, de Dom Pedro, de Dona Leopoldina, né? E a gente vê o quê? Um pouquinho da história, um pouquinho de ficção, né, que eles enfeitam, inventam algumas coisas ali no meio da história real. E a gente começa a pensar que a história que a gente estuda na escola, a gente também vai relacionando com o que a gente vê em um filme ou em uma novela, tá bom? Então, é muito interessante às vezes a gente sinta, não é novela, é besteira, algumas a gente aprende um pouquinho também. Tem a parte, né, de besteira, mas tem a parte também que a gente aprende um pouco mais sobre a nossa história. Essa é uma novela que mostra um pouco da nossa história, tá bom? A história do Brasil. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa eu estou aonde? Um zap zap. Muito bem. Um cheiro para vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.